E aí galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui é o Yozy e o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a solucionar uma tela azul né Que é Driver Power State Fatui Comigo aqui no Windows 10 ele estava acontecendo após o Windows iniciar né O Windows iniciava né Ficava aí uns 2 minutos aberto Ele dava esse problema de tela azul e reiniciava em seguida Depois não dava mais não acontecia mais esse problema Mas conforme toda vez ia acontecendo esse erro uma vez a cada vez que eu ligava Conforme o tempo foi dando problema no meu SSD né Corrompendo arquivos do sistema Ou seja lá na frente vai dar problema no seu Windows Então você tem que solucionar esse problema o quanto antes Então comigo estava acontecendo ao iniciar entendeu Então por isso que esse método eu acho que vai ser bem eficaz e eficiente para vocês Digam aí nos comentários para mim se realmente ajudou vocês beleza Lembrando se você curtiu o vídeo deixa o seu like Ele deixa uma importância e claro vai nos incentivar a continuar Dito isso a inicialização rápida do Windows A gente vai colocar Que é onde a gente vai mexer na inicialização do Windows Que é a inicialização rápida Que eu acho que esse aqui é o principal recurso que vai fazer funcionar Após abrir aqui o plano de energia A gente vai vir aqui em escolher uma função É escolher a função dos botões de energia Beleza Aqui nessa aba a gente vai alterar configurações não disponíveis no momento Se a sua tiver marcado aqui ligar a inicialização rápida Que é o recomendado que vai estar selecionado Você desmarca e salva tá Inicia o computador e vê se tudo deu certo Beleza Vê se o erro persiste né Que é o de tela azul Então por isso que esse método eu acho que vai ser bem eficaz e eficiente pra vocês Digam aí nos comentários pra mim se realmente ajudou vocês Beleza?